Nossa, que demora! Ai, eu não suporto esperar boy! Não suporto esperar macho! Vixi! Não é demora! Oi, galera! Desculpa a demora! Desculpa a demora! É o que eu falo! Desculpa, mas tudo bem que é o nosso primeiro encontro! Mas eu marquei com você que horas! Três horas de atraso! Não, minha filha, a questão é que eu moro longe pra caramba! E o trânsito sabe como tá o trânsito nessa hora, né? Não, de jeito nenhum! Você já viu lá fora? Sim, mais três horas! Sim! Você mora mais perto do que eles! Saí-se mais cedo de casa! É, mas não vamos pegar mais não, não vamos entrar! Opa! Já vai tudo pegando, ué? E sua mãozinha aí, já chega todo exibido! Ali que chega atrás, já chega pegando as minhas partes mesmo! Eu fiquei sabendo que os amigos meus que você gosta! É o que? Amigo seu? Sim, isso aqui já ficaram com isso! Comigo? Que absurdo! Tá louco, ué! Disseram que você gostava! Por isso que eu já cheguei assim tudo! Ai! Meu filho! Eu quero é compromisso sério! Eu não sou nenhuma qualquer, não sou nenhuma ralé não! Nenhuma badia de beira de esquina não! Mas primeiro encontro! Se você pega em qualquer lugar não! Primeiro encontro sim! Mas você já quer pra casa! Não, meu filho! Eu sou pra casar! Eu sou uma mulher de família! É uma mulher de respeito! Você tá louco, ué? Não! O que é que tem? Primeiro encontro! Com outro encontro! Com outro encontro! Não é! Por quê? De novo? Por que você não fala? Eu falei que não! Não é não e pronto! Não! É só me acostar um pouco! Não pode! Não é que eu não quero porque eu pegue! Mas ó! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Você gosta de óculos e você gosta de bunda, né? Você... né? Pra perceber que você gosta de bunda! É lógico! Então... Mesmo com o teatro estar com você por causa do atraso! Eu vou dar um... Eu preferei uma surpresa pra você! Uma surpresa! Eu adoro surpresa! Ainda mais no primeiro encontro! Uma surpresa! Só que tem que fechar os olhos, né? Surpresa e surprise! Fecha os olhos! A mãe também espera! Abaixa a cabeça! Que é uma surpresa baixa! Baixa? Como assim? Uma surpresa fica assim! Assim! Ou eu quero até você! Ah! Isso é pra você aprender! Ó! Isso é pra você aprender! Isso é o que eu tô falando! Isso é pra você aprender! Carliça! Carliça! Quando uma mulher diz não! É não! Entendeu? Não toque nas minhas partes! Sem que eu permita! Não precisava ser desse jeito também! Não é não! E outra coisa! Isso aqui é pra você! Isso aqui é só o mínimo viu! Pra você não colocar suas minhas podres! Nas minhas partes íntimas! Sem a minha permissão! E outra! Eu não permito! De forma nenhuma! Que você! E os seus abdinhos aí! Fique difamando! A minha imagem! Tá? Porque vocês aí! Merecem isso aqui! Tchau! P dell'ے end-e-e-e-e-e-e-i! Não vai rolar, não vai rolar, se tá com o tempo sobrando eu vou dizer Tá falando de mim, procuro o que fazer, uma lavagem de roupa e vai se fulher Tá falando de mim, procuro o que fazer, uma lavagem de roupa e vai se fulher